Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha, tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal, sejam todos muito bem-vindos aí! Galera, vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, este aparelho da Pioneer aqui, tá? É um DH6250BT, aqui ó, tirar a claridade aqui, este aqui ó, tá? Vamos lá, aparelhinho aqui, eu apanhei numa troca de um alto-falante, o rapaz quis me passar ele e levou um upgrade novo. Aqui ó, fabricação junho de 2010, tá? E este aparelho foi fabricado na China. Aí ó, aparelhinho muito top, tá galera? Tem USB, auxiliar, Bluetooth, rádio AM, FM, aqui na parte de trás. Ó, aqui a conexão da antena, chicote né? Positivo, negativo, remote e saídas de falante. Saída WR, a saída do microfone, do Bluetooth e um par de saídas RCA. Depois eu vou até medir essa saída aqui e ver quantos volts ela dá. Então tá aí, eu apanhei, testei o USB dele, o CD. Vou ligar ele aqui, pra vocês verem como é o funcionamento dele. Vou ter que ajeitar uma cinta pra ele, um suporte, mas isso é fácil. Vamos ligar aqui. Tá aí, ele ó, panelinha top galera. Aqui o FM, não vai funcionar porque tá sem antena. Devo colocar um disco, pra vocês verem como ele tá bem conservado. Aí, já tocou o disco. É difícil ver um aparelho 2010, dois anos de uso, tá tocando o disco perfeitamente assim. Lógico que eu não vou deixar aqui, vocês sabem porque dá direitos autorais. Então eu posso deixar o volume alto. Mas, tocando filé. Vamos rolar com o pendrive agora. E vamos lá. Vamos ver que pasta que ele vai ler aqui. Pra mim jogar nas pastas sem direitos autorais. Aí galera, ele acende azul. Eu não sei se tem como mudar a cor dele. Por ser um aparelho que veio importado da China. E depois eu vou dar uma estudada nele. Aqui tô só mostrando pra vocês. Deixa aí nos comentários galera. Se algum de vocês tem um desse aí. Tá? Eu tenho que testar o bluetooth dele também. O auxiliar eu já testei. Vamos ver aqui se a gente acha. Sem direitos autorais aqui. Aí, essa é sem direitos autorais. Aí galera, tocando perfeitamente. Um aparelhinho com 12 anos, como eu falei pra vocês. Funcionando aí perfeitamente. Aqui, como todo pile, solta a frente. Sem a cinta, isso aqui fica soltando. Tem que arrumar uma cinta pra ele. Pra ajudar a prender. Apesar que já tem uma travinha aqui quebrada. Eu tenho alguns aros desse aqui. E eu vou ver se eu acho um também mais novo. Tá aqui. Vamos colocar de novo. USB. E galera, ó. Função. Áudio. Balanço fader. Equalizador. Tem o Power Full. Natural. Vocal. Custom. Pra gente customizar. Custom 1. Custom 2. Pra você customizar outra. Pra você usar no custom. Dependendo um tipo de música. No custom 2. Outro tipo de música. Flat. Super Bass. Volta no Power Full. Tá. Vamos lá. Equalizador gráfico. Começa em 100 Hz. 315 Hz. 1.2 Hz. 3.15 Hz. Tá. Então é. 3.150 Hz. E 8 kHz. É um equalizador de. 1.2.3.4.5 bandas. Tá. Vamos lá. Loudness. Loudness. Low. Baixo. Mid. E High. Então. Loudness. Loudness aí. Em 3 vias. Subwoofer. Normal. Reverse. Ou desligado. Então você pode usar a saída SA. Tanto Full. Como subwoofer. Tá. Aqui você pode equalizar o subwoofer. 63 Hz. Vamos ver. Começa de 50 Hz. 63 Hz. 80 Hz. E 100 Hz. 125 Hz. E volta nos 50 Hz. Um equalizador aí do subwoofer de 5 bandas também. HPF. HPF. Best Boost. SLA. Né. Esse aqui. Menos 4 a mais 4 também. E o fada e o balanço. Volta aí. Ele só tem áudio e função. Não tem sistema aqui. Né. Agora desligando ele. Vamos vir aqui nas funções. Língua. Espera. Língua. Aqui tem inglês. Inglês e espanhol. E não tem o nosso português. Vamos deixar no espanhol. Acerta horas. Né. Acerta aqui. Clica. Acerta os minutos. Tá. Voltando. Clock off. FM. AM. Working one. É isso. Eu não sei o que que é. Tá em inglês ainda. Eu não sei porque. Porque não tá espanhol, né. Auxiliar. Liga e desliga. USB. Brilho. Isso é brilho, não é? É. Brilho. Aí, ó. O brilho. Tampar aqui pra vocês terem uma ideia. Low. Diminui um pouquinho o brilho. Subwoofer. Controle. Aqui você regula a saída. Se você quer ela, sub. Ou se você quer ela, rear. Tá? Pra funcionar full range. E demo. Lógico que sempre off, né. Ninguém quer que fique ligado o tempo inteiro com o aparelho desligado. Pronto. Demo off. Não achei nada do subwoofer dele aqui. Pra ligar e desligar. Deixa eu ver aqui. Vamos ir no menu inicial aqui. Demo off. Esse aqui eu não sei, né. Tá aqui, ó. Bluetooth. Borrar a memória. Deve ser limpar a memória, né? Com certeza. Informação da versão do Bluetooth. HW100 SW300.4. Tá aí. Soft atual. Espero dados. Não sei. Deve ser esperando os dados, né. Só pode. Mas tá bom. Isso aí a gente vê depois. E volto no idioma. Tá aí, ó. Um pouquinho aí. Do aparelho. DEH. 6250BT. Chinês é isso, hein. Então tá aí, galera. Pra mostrar pra vocês. Mais este modelo da Pioneer importado. E tá ligado, né. Gostou do vídeozão? Dá aquela moral. Deixa aquele like aí pra gente. Se inscreva no canal. E valeu. Tamo junto de mais. Aquele abraço. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti